Tchau. 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 Welcome to our last class for this module. Ok, so we're going to finish tonight, this module, Beginners 1. Ok, so let's get started tonight, where we stopped yesterday. Ok, last night we were working on this. We were working on this exercise, writing sentences from the pictures. Writing sentences, ok, writing questions and answers from this picture using the present continuous. Ok, I don't know if you finished the exercise, so I want to check the rest. Ok, let's see. The last one was this, the classmates. So we already, we already finished this. We finished this, 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 and this. Ok, my classmates. Now, this one. We. Ok, who can give me the question for this? What is the question for we? Hello? What are we doing? Ok, what? What are we doing? What are we doing? The answer? We are swimming. We are, I can use the contraction, we're swimming. Ok, we are swimming. Perfect. Now this. They? What are they doing? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Hello? Eles estão indo para a escola. Ok. Eles estão indo para a escola. Oh, good. Now, my brothers. My brothers, uh-huh. What are my brothers doing? What are my brothers doing? Uh-huh, the answer? My brothers are fighting. My brothers are fighting. Okay, fighting, yes. Now, the girl, I. Okay, what am I doing? I'm cleaning the house. I'm cleaning the house. Good. This? What is he doing? I'm cleaning. Okay, what is he doing? The answer? He is building a house. Building a house. Building a house. Okay. Let me see if I can. All of this. Okay. One more. We. What are we doing? Uh-huh. Uh-huh. We're flying asleep. We're flying a kite. We're flying a kite. We're flying a kite. What is mom doing? What is mom doing? What is mom doing? The answer? Mom is cooking. Mom is cooking. Mom is cooking. Okay. Okay. Yeah, el otro ya no cabe. Okay, the last one would be, what are you doing? You are, oh. Yeah, you are brushing your teeth. Okay. Very good. Let's practice. Let's practice, please. Repeat after me. What am I doing? Hello. Repeat after me, please. What am I doing? I'm chasing. I'm chasing butterflies. I'm chasing butterflies. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Reading. Repeat after me, please. I'm chasing butterflies. What are you doing? The boy is eating spaghetti. What are the children doing? What are the children doing? The children are crossing the street. O que você está fazendo? Você está cortando o garoto. O que eu estou fazendo? O que você está cantando? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? They are going to school. What are my brothers doing? My brothers are fighting. What am I doing? I am cleaning the house. I am cleaning the house. What is he doing? He is building a house. He is building a house. What are we doing? We are flying a kite. We are flying a kite. What is mom doing? What is mom doing? Mom is cooking. Mom is cooking. Okay. Very good. Let me... Any questions, people, here? No questions. Okay, let me... Okay, I am going to put this... In... In WhatsApp. Because I want you to practice in pairs. Okay, I am going to put you in pairs. And I want you to practice question and answer. One asks and the other asks. And they are intercalling. Okay. Okay. A ver... A ver... Está cargando la imagen en WhatsApp. Hay algunos... No se lo escucha. Sí, casi no se lo entiende. Okay. Ahorita... ¿Qué hay más conexión? No se escucha. No se escucha. No se escucha cortado. No se escucha cortado. Ajá. Oh. Y a ver... Oh, sí. O lo sé. Oh. Oh. Olá, me escutam? Sim, agora sim um pouquinho melhor, mais ou menos, um pouco melhor. Ok. Sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Sim, agora sim. Sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. 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 Ok, repeat please, play tennis Ride a bike Run Swim Take a walk 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 Yes, take a walk Yes, dance Drive Drive Go to the movies Go to the movies Go to the movies Shop Read Study Watch television Watch television Watch television Ok Good And the idea is to make sentences To make sentences, ok, with every activity As they say, for example, play tennis Podemos usar un nombre Dan is playing tennis Ok Or Dan is playing tennis Or this Or this Tom 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 is riding Riding a bike Ok Ok Etc Ok Ok So Vamos a ver si los puedo poner en grupos Para que hagamos lo anterior Y esto Ok Ok Vamos a ver si ahora sí funciona Ahí están Ok, ahora sí Pues Just Yes No 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 Obrigado. 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 I'm listening. Não se escuta. Te deixaron solo. Agora sim. O outro companheiro é o que estava comigo, um companheiro de classe e de trabalho também. Esse é o de hoja. Ok, te pongo em outro grupo. Aí não importa. Ok. See you. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que o garoto está fazendo? O garoto está comendo espaguetes. O que os filhos estão fazendo? Os filhos estão cruzando a rua. O que você está fazendo? Você está cozinhando o garoto. O que os filhos estão fazendo? Os filhos estão cantando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos gravando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não pude trabalhar porque não escutava nada. Daniel? Sim. Sim, Flores. Não escutava nada. Eu estou procurando e não encontrei. Sim. Até esse momento eu escutei novamente o audio. Nunca não escutava nada. Teacher, qual é a outra tarefa que temos que compartilhar? Sim. A outra, a outra... A outra atividade é... A que está em morado. A esta. A fazer orações com esses verbos. Já? Sim. Ele está jogando tênis. A ver, colocar um nome a cada personagem, inventar um nome. Ah, isso sim, mas outra, outra mais. O outro era praticar as orações que... A pergunta e a resposta. Antes disso, certo? Sim, isso. Vamos praticar. Um pergunta e o outro responde. E assim. Porque está demorado. Sim, sim. O que fizemos. Ah, ok. De acordo. Ok. Essa já está no grupo. Sim. Sim, bom. Sim. Practice. Sim. 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 Revisou orações. Não a ver como. Essa outra imagem, não, não não tenho. Só tenho a primeira porque estou. Ah, ele, correndo, montando bicicleta, essa, não a encontro no grupo. Oi, lhes enviou. Ah, sim, já a encontrei. Ah, sim, já a encontrei. Ah, sim, já a encontrei. Por que não estou a ouvir? Por que tanto misterio? Daniel, me escuta. Por favor. A ver que... O micrófono, o micrófono, Daniel, enciéndalo. Ah, sim, o micrófono, o micrófono, Daniel, enciéndalo. O micrófono, o micrófono. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ¿cómo van? Ticha, tenemos una duda. Dígame. Ah, ok. Take. The principal verb is take. Ah, ok. Yeah, taking a walk. Ok. Yeah, es que walk, sí. Aquí walk no está funcionando como verbo. Como verbo. No, walk es un sustantivo, una caminata. Uh-huh. Uh-huh. She's taking a walk. Uh-huh. 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 Eso sería lo correcto. Gracias. Ok. You're welcome. By the way, sería con los que están bailando. Uh-huh. 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 ¿Cómo le ponemos? Ellos le ponemos. Uh-huh. They are dancing. Uh-huh. They are dancing, ¿verdad? They are dancing, right? Yes. Yes. You're right. They are dancing. They are dancing. They are dancing. Ok. See you later. Ok, dancing, right? Next. Ahí con las chicas que están manejando, podríamos poner el chicha. Reuben. 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 Esto que está pasando. Un día que nace y el sol que muere. No. Soy el desarrollo. Carmen. Un discurso político. No. 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 Hey, Javier. Javier, are you there? Javier, are you there? E aqui é uma série. 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 E aqui é um... 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 E aí... 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 So, at this time, my wife is watching TV, my mother is reading in her bedroom, my daughter is listening to music and chatting with her friends, my son is making dinner for the family, and I am teaching my English class online. So, these are the activities my family is doing right now. What about your family? I'm going to give you three minutes to write sentences about what people in your family are doing in this moment. Okay? So, please write some sentences and you're not doing. Write sentences about the activities your family, the people in your family are doing in this moment. I'm going to give you three minutes to write sentences about what people in your family are doing. I'm going to give you three minutes to write sentences about what people in your family are doing. I'm going to give you three minutes. I'm going to give you three minutes to write sentences about the continuance of the time, and I'm going to give you three minutes. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Vamos ver. Andréa, você pode me dizer uma frase sobre sua família? Meu marido está assistindo televisão. Ok, bom. Yohana? Minha filha está assistindo a livro. Bom. Eber? Minha filha está assistindo. Bom. Susana? Minha filha está assistindo. Ok. Elexa? Minha filha está assistindo. Minha filha está assistindo pelo Nintendo City! And Joel, está aí? My dad, escribe Joel. Ok. Tiene que ser, my dad is reading. Joel, the newspaper. If I say my daughter is cleaning hoggy's babies, is correct? He's cleaning? Is he cleaning hoggy's babies? Cleaning. Cleaning hogs. Oh, the diapers. Cleaning my, ok, but cleaning my baby. Changing, cambiando, no? Changing my baby's diaper. Ok, thanks. Ok, bueno, están llegando algunos al final. Ok, it's almost time. Solo quiero mostrarles una actividad que ya no nos alcanzó el tiempo. La puse ahí en el en el en el whatsapp. ¿Verdad? Ahí la pueden hacer. Sentences, ok. afirmative, yo les doy alguna y ustedes tienen que completar el cuadro. Por ejemplo, si yo les doy la afirmative, ustedes tienen que escribir en negativo, ¿verdad? I'm not working in the office. y así sucesivamente, ¿no? No lo pueden hacer para practicar. Ok. Y quedamos hasta acá. Cualquier problema con la plataforma, yo voy a estar pendiente hoy por la noche o mañana. ¿Verdad? Si necesitan algún apoyo. Ok, thank you. Thank you. Ok, thank you very much for your participation. So, a ver cuándo nos dicen que vamos a comenzar y a ver si seguimos juntos. Ok, fue un gusto estar con ustedes. En estos días, sigan se quedando, ¿verdad? Los días más complicados vienen, pero estando guardaditos, pues vamos a estar tranquilos. Ok. Good night. Bye-bye. Take care of yourself and take care of your family. Ok. Thanks. Ok. Any problem with the platform, contact me and WhatsApp. Ok. Ok. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.